Oi, gente! Vou começar mais um vlog de leitura. Não estranhem o meu rosto, porque eu acabei de fazer rena na sobrancelha, então ela pode estar um pouquinho fortinha, eu vou ficar assim meio de lado pra não ficar tão chocante. Mas eu fiz minha sobrancelha hoje, tá? Sobrancelha de milhões. E eu queria começar esse vlog falando de Guerra e Paz, porque eu encerrei o vlog anterior prometendo falar do segundo tomo de Guerra e Paz e acabei esquecendo. Mas então, eu terminei o segundo tomo de Guerra e Paz, teve uma live de discussão muito legal que eu fiz com o Igor do canal da Litera. Eu vou deixar a live aqui nos cards, mas é uma live com spoiler, a gente foi falando de cada acontecimento e comentando sobre os acontecimentos. E esse segundo tomo foi o que mais me envolveu, eu acho que o livro demorou assim, uns 20% ali no primeiro tomo pra eu entender bem quem são os personagens e tal, pra eu me envolver na história. Então, foi mais um segundo tomo que eu tava envolvida, que eu tava conectada com a história, que eu já entendia quem era quem dos personagens, das famílias, e daí já tava mais enterada na guerra também. Então, eu aproveitei muito bem o tomo 2 e, gente, acontece cada babado também no tomo 2. Tem um personagem, o Pierre, eu achava ele muito complexo e muito imprevisível, sabe? Você pode imaginar qualquer coisa que pode acontecer com esse personagem, que ele pode ter qualquer atitude a qualquer momento, sabe? Ele é muito imprevisível e ele é um personagem muito reflexivo sobre a vida, sobre as coisas, sobre a política. E daí, tem maçonaria no meio disso, do nada o personagem vira maçom e passa a refletir ainda mais sobre as coisas. Então, ele é um personagem, assim, bem complexo. Mas, o meu personagem favorito, eu acho que é o Nikolai Rostov. Eu acho que ele é meu personagem masculino favorito. Mas eu gosto muito do Andrei também, o Príncipe Andrei, Bolonsky. Principalmente depois que ele voltou da guerra, da primeira batalha, ele mudou muito, assim, a visão sobre as coisas. Ainda mais com o acontecido que tem no livro, assim, eu acabei gostando mais desse personagem. E o meu casal favorito, porque tem vários casais no livro, né? O meu casal favorito é o Rostov e a Sônia. Eu tô torcendo muito por esse casal. A Sônia é uma personagem incrível. Eu acho que a Sônia é minha personagem feminina favorita. Porque a Natasha, gente, meu Deus, a Natasha, todos os personagens masculinos estão envolvidos no enredo da Natasha. Então, estou aguardando muito as cenas aí dos próximos capítulos pra esses babados aí de família. E eu tô assistindo a minissérie Guerra e Paz. Eu descobri que tem a minissérie pra você assistir no Claro Now. Ou seja, quem é cliente da Claro, consegue assistir algumas séries nesse Claro Now. E tem o Guerra e Paz, que é uma minissérie de 8 ou 10 episódios. Acho que são 8 episódios. É 8. Porque eu assisti 4 episódios e dá bem certinho a metade da história que foi onde eu parei. Que é o Tomo 1 e o Tomo 2, gente. E dá pra você ir assistindo a série conforme você vai lendo o livro. Porque ela segue certinho os acontecimentos do livro. Então, foi melhor pra eu dar carinha aos personagens. Pra memorizar melhor quem é quem na história. Eu achei a série muito boa. E tem atores, assim, muito conhecidos. Então, eu tô gostando muito de assistir a minissérie. Ao mesmo tempo que eu tô lendo o livro. E eu recomendo pra vocês. Aí, quem é... Não é um publi da Claro. Mas poderia ser, né? Porque, ó, Claro. Eu divulgando aí, ó. Eu sou cliente da Claro. E fiquei muito feliz aí de ter acesso à série ali no Claro Now. Porque eu quase nunca encontro nada pra assisti lá no Claro Now. E encontrei a série pra ver. Deixa eu mostrar pra vocês o que chegou aqui pra mim, gente. Eu ganhei um presente de uma inscrita. Que é uma membra querida. Tânia. Me enviou em Outra Vida, talvez, da Terlund Jenkins Reid. E esse livro aqui tá sendo relançado pela Record. Nessa capa nova, gente. Ela é uma capa soft touch. Ela tem esse hot stamp também. E, finalmente, eu vou ler aí esse livro. Que eu acho que foi o primeiro livro da autora. Se eu não me engano. Então, vem aí. Era o único livro dela que eu ainda não tinha aqui. Eu tenho também o Para Sempre Interrompido. Que eu ainda não li. Tenho que ler. E a editora Alt me enviou O Segredo do Oceano, gente. Olha que coisa linda. Ele é tão fofo. E é o primeiro livro de uma série de sereias. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui vem um marcador lindo. Tem uma frase do livro aqui atrás. Vem um mini pôster. Olha a qualidade desse pôster. Que incrível, gente. Eu vou deixar aqui, ó. Dentro do livro. Parece até uma foto da personagem. É uma foto da personagem. Lindo. Então, eu tô muito ansiosa pra ler essa série. Eu gosto muito de fantasia de sereia. Vem aí a leitura desse daqui também. E agora eu tô lendo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha o que eu tô lendo, gente. Hibisco Roxo, da Chimamanda. Mais um livro da minha meta de 30 livros pra ler antes dos 30. Ela tá como autora pra eu conhecer. Eu já tinha lido aquele discurso dela de Somos Todos Feministas. Mas eu não tinha lido nenhuma história dela de ficção, né? Nenhum livro da autora. E agora eu tô lendo Hibisco Roxo. E tô gostando muito. É a história sobre uma família nigeriana. A protagonista, ela é uma adolescente. Tá na escola. Ela tem um irmão também. E os pais dela, a família dela. Principalmente o pai dela. É muito religioso. Então, o livro é muito envolvido nessa parte da religião. De como o pai dela tá envolvido nisso. E como é a educação dela a respeito disso. E ele é um livro que vai falar muito sobre essa família nigeriana. Ele fala também de questões políticas. Do lugar que eles vivem. E tal. E assim, ó. Ainda não aconteceu nada no livro. Mas a escrita da autora é incrível, gente. Eu tô sendo levada pela história, sabe? Pela escrita dela. A escrita dela envolve muito. Então, é aquele livro que eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer. Eu não tô esperando também que alguma coisa aconteça. Eu tô sendo levada, sabe? Pela escrita da Shimamanda. Porque tá maravilhosamente incrível e gostoso de ler, gente. Sério. A escrita dela tem alguma mágica. Porque eu tô lendo seguindo o fluxo, sabe? Eu não tô esperando, assim, que nada aconteça. Eu nem sei o que vai acontecer. Eu tô sendo levada. Isso é tão bom. É bom quando a gente encontra um livro assim. Então, por isso que eu tô gostando muito do livro. Mas não tem muito o que falar ainda da história. Tô em 40% do livro. Mas, assim, eu não sei como explicar pra vocês. Eu sei que eu tô gostando muito do livro. Ainda não aconteceu, assim, algo tão importante na história, pelo menos, assim, pra eu contar pra vocês melhor o que que eu tô achando. Mas, eu tô amando, né? Só pela escrita da autora vale muito essa experiência de leitura. Tá muito boa. Vou gravar o vlog de pé. Porque eu estava gravando o Bookshelf Tour aqui. Então, o tripé tá alto. E, gente, eu voltei de viagem. Que viagem maravilhosa pra Maceió. Sério. Eu acho que é o lugar mais lindo que eu já conheci aqui no Brasil. As praias maravilhosas. Eu tô encantada com a beleza, com a cidade. Eu amei muito Maceió. Além de Maceió, eu fui pra São Miguel dos Milagres. E Maragogi. Conheci aí Alagoas. Perfeito. Eu amei, gente, a minha viagem. Sério, foi muito linda. Tem algumas fotos lá no meu Instagram pra vocês verem. Eu gostei muito de tudo, sabe? O lugar é muito limpo, muito bonito. As praias são maravilhosas. Muito diferentes das outras praias que eu já conheci. Eu fiz mergulho, assim, pra ver os corais, os peixinhos. Lá tem as piscinas naturais. A água do mar, assim, é uma piscina, né? Ela não tem onda. Em alguns lugares é bem quentinho, sabe? Tudo muito diferente do que eu já vi, assim, praia. Eu gostei muito da comida também. Eu também experimentei algumas coisas, assim, que eram deliciosas. Eu achei também que as coisas lá eram muito baratas. Por exemplo, comparado à Santa Catarina. A viagem vale muito a pena pra lá. E agora eu quero conhecer, né? Outros lugares do Nordeste. Já falaram pra eu ir, né? Pernambuco conhecer. Porto de Galinhas. Eu queria muito ir pra Natal também no Rio Grande do Norte. Fortaleza também é um lugar lá pra cima, né? Que eu também queria muito conhecer. E é maravilhoso, gente, você conhecer esses lugares lindos aqui do Brasil. Nossa, parecia coisa de filme, coisa de TV. Aquelas praias incríveis, gente. Parecia o Caribe. Parecia que eu tava no Caribe. É tão lindo, assim, as belezas das praias aqui do Brasil. Lá do Nordeste. Sério, eu tô fascinada. Muita coisa. Fiquei fascinada com essa viagem. Ó, peguei marquinha aqui, ó, de biquíni. Perfeito, gente. Ai, tô tão feliz com a minha viagem. Agora vamos voltar aí à Tiva. Eu quero contar pra vocês que antes de eu ir viajar, eu comecei a ler o livro da Luli Trigo. Que é esse lindão aqui, ó, o que dizem as estrelas, gente. É muito lindo os detalhes dessa capa. Deixa eu focar aqui. Olha só, ela brilha. São contos antológicos de cada sino. Cada personagem do livro representa um dos signos solar do Zodíaco. E no final de cada conto também tem uma explicaçãozinha sobre como aquele signo influencia no nosso mapa astral. Tem algumas coisas, algumas explicações aqui que ele fala mais sobre as casas astrológicas. Eu nunca tinha ouvido falar dessa tal das casas astrológicas. E daí nessas explicações ela meio que fala como que esse signo influencia nessa casa que a gente olha no nosso mapa astral. É, tal signo tá em tal casa. Essa casa, ela é sobre a nossa relação com amigos. Ou essa casa é a nossa relação com a família, com os pais. Ou essa é sobre os nossos relacionamentos amorosos. Daí você vê como que aquele signo influencia a gente nessa parte da vida. A gente tem um pouquinho de cada signo na nossa vida, né? Então eu aprendi várias coisas sobre astrologia lendo esse livro. E as histórias são muito legais, gente. Eu amei muito o livro da Luli. Eu li a metade dele todo na live, que eu fiz um publi do livro lá na live. Foi muito legal, o pessoal adorou também as coisas que eu contei sobre o livro. Pra vocês terem noção, olha quanta coisa eu marquei, gente. Eu tive uma experiência bem legal com ele. O meu conto favorito foi o do Signo de Virgem. Eu também gostei muito do Signo de Touro. Principalmente porque o do Signo de Touro é com uma personagem que tá desapegando de livros. Então nós leitores, a gente se identifica muito com ela, porque ele vai falar sobre desapego e mudanças, né? Em relação ao Signo de Touro. E daí é sobre desapego de livros. Isso é muito legal. E o conto do Signo de Virgem, ele tinha um romance também, que tem uma conexão aí com outro conto. E foi bem legal, assim, eu adorei. E os outros contos, assim, que eu gostei também foi de Gêmeos. Eu me identifiquei bastante, porque Gêmeos é o meu ascendente. Então eu me identifiquei bastante com o Signo de Gêmeos. Eu gostei bastante também do conto de Capricórnio, se eu não me engano. Acho que era. O do Signo de Sagitário, eu não me identifiquei tanto. Eu não sei, ele foi por uma parte mais espiritual, mais reflexiva sobre a vida, que eu ainda não tenho isso na minha vida, sabe? Então por isso que eu não me identifiquei tanto com o meu signo. Mas, assim, teve vários contos que foram bem interessantes e eu marquei muita coisa. Adorei, gente. Esse livro veio com um marcador maravilhoso. Eu quero que a editora seguinte faça mais marcadores, assim, ó, transparentes. Que fica uma beleza, gente. É um brinde muito maravilhoso, assim, ó, pra vir em pré-venda. Esses marcadores transparentes, porque eu achei eles lindos. A editora já tinha feito com o livro do Destruidor de Mundos e agora tem no livro da Lully também. E daí, durante as férias, eu terminei esse livro da Lully, que eu acabei levando ali na viagem. E terminei também o Hibisco Roxo, que eu tinha começado. E, gente, que livro incrível. Eu tinha falado pra vocês que eu não sabia onde essa história ia parar. Mas ela envolve muito a questão da família dessa personagem em relação ao pai dela. O quanto ele é um fanático religioso. E o quanto ele impõe isso dentro da sua família. O quanto ele é muito rigoroso nisso com a sua filha, com o seu filho, com a sua esposa. Então, acontecem algumas coisas bem pesadas no livro. Algumas coisas que te comovem muito. E daí, ao mesmo tempo, você vê ali a família da tia dela. Que é uma realidade totalmente diferente. Ela passa uns dias ali com a tia. E ela e o irmão têm uma visão diferente da vida que ela poderia ter. Do futuro que ela pode ter. Comparado a tudo que foi imposto ali por ela, na família dela, pelo pai dela, sabe? É um mundo totalmente diferente. E daí, é muito legal você ver pela visão dessa adolescente. Tudo aí que acontece com a família dela. E, assim, incrível. A escrita da autora, impecável, maravilhosa. Te conduz de uma forma que você nem vê o tempo passado. Você lê um livro muito rápido. E você se interessa pela história, mesmo sem esperar nada do que pode acontecer, sabe? É inexplicável. Eu gostei muito da escrita da autora. Eu quero ler o outro livro dela, o Americaná. Tem no seu pescoço também outros livros publicados pela Companhia das Letras. Amei, gente! Eu tenho cinco estrelas pro livro. Porque ele é muito bom. Eu recomendo que vocês conheçam também a escrita da Shimamanda. E daí, eu também li um pouco mais do Guerra e Paz. Mas eu ainda não tenho muito a acrescentar sobre essa leitura. Eu vou terminar indo o terceiro tomo. E daí, eu conto pra vocês como que foi a leitura do terceiro tomo. E eu tenho que dar uma acelerada nessa leitura. Porque eu tô atrasada na leitura de Guerra e Paz. Eu preciso terminar até o dia 5 esse livro. E eu comecei agora ontem. Eu comecei o Gente Ansiosa. Que é a leitura dos membros. Então, se você quiser fazer parte do clube de membros. Veja o botão Seja Membro. As informações pra você participar do clube de leitura. Tem um grupo privado no Telegram. Que a gente fala sobre essa leitura em videochamada. É muito legal. Eu preciso terminar esse livro também. Acho que vai ser a minha última leitura do mês. Eu vou terminar o Gente Ansiosa. E vou terminar o Guerra e Paz. E vou atualizando aqui vocês. Porque agora, no mês de fevereiro, não vai ter muitas leituras. Porque eu tô passando o mês viajando, né? No carnaval eu vou viajar de novo. Então, provavelmente, esse vlog ainda vai ter a primeira leitura do mês de março, né? Senão vai ficar um vlog muito curto. Mas depois eu conto melhor pra vocês do Gente Ansiosa. Porque eu li 15%. Mas eu já gostei muito da narrativa do livro. Ela tem uma narrativa diferente. Porque conta o assalto. Um assalto inusitado. O assaltante, ele ia assaltar um banco. Mas daí ele acaba entrando em um prédio pra se esconder. E nesse prédio, tava tendo uma venda de um apartamento com várias pessoas. Vários compradores. E daí ele meio que faz essas pessoas de refém. Só que daí quando a polícia consegue entrar lá, o assaltante sumiu. Daí tá esse mistério aí. De onde que tá o assaltante? Ele tá ainda lá dentro do prédio, dentro do apartamento. E começa a entrevistar as pessoas. E é uma narrativa, assim, que não é linear. Ela vai falando umas coisas também do passado, que tem a ver com os personagens. Ele fala, assim, dos policiais, dos reféns. Vai falar, acho que, do assaltante também. É uma narrativa, assim, meio doida. Mas ele fala muito sobre a vida adulta. Tem várias frases que você marca sobre o que é ser adulto. As preocupações da vida adulta. E eu tô achando isso muito interessante. Eu tô me identificando com várias coisas, assim, do livro. Então, eu acho que vai ser um livro que eu vou gostar bastante. Porque além dessa narrativa louca tá me instigando muito a ler o livro. Eu tô gostando bastante das reflexões que ele tá trazendo. Então, logo eu conto pra vocês o que eu achei do livro. Fiquei vários dias sem atualizar o vlog. Eu tinha ido viajar de novo no carnaval. E daí, eu não consegui ler nada nesse feriado de carnaval. Eu tava lendo o Gente Ansiosa, né? Antes de eu viajar. E eu tinha chegado em 62%. E daí, quando eu voltei de viagem. Eu fiquei mais focada em terminar o Guerra e Paz. O Guerra e Paz, que é a nossa leitura dos clássicos. Gente, tem uma mosca aqui. Faz tempo que eu tô tentando expulsar ela. Ela vai ficar parecendo zanzando por aqui. Mas tudo bem. O Guerra e Paz, finalmente, eu terminei. Gente, calhamaço enorme. E daí, eu fiquei pensando. Nossa, eu li poucos livros agora em janeiro e fevereiro. Daí, eu me toquei por que eu li pouco livro. Comparado ao que eu normalmente leio. Porque eu tava lendo um calhamaço de 1500 páginas. Daí, eu pensei. Nossa, é verdade. Por isso. Porque ele toma muito tempo, né? Mesmo eu lendo em dois meses. Foram, digamos, 700 páginas no mês. 700 páginas no outro mês. Então, agora em fevereiro ainda. Eu tive pouco tempo por causa das viagens que eu fiz. Então, eu tive que dar uma acelerada na leitura. Mas eu acabei gostando muito do Guerra e Paz. Eu acabei me surpreendendo muito com a jornada dos personagens. É incrível. Teve o personagem, o Pierre. Que no começo, eu pensei que eu não ia gostar muito dele. Mas a jornada dele, na segunda parte do livro. No tomo 3, no tomo 4. O quanto ele acaba se envolvendo na guerra. E de uma forma, assim, muito aleatória. Muito inusitada. Me conquistou muito. E eu gostei muito da trajetória desse personagem. O final, gente, teve umas reviravoltas a respeito dos casais. Que, tipo, não era nada do que eu tava esperando. O casal que eu tava shippando. Totalmente errado os chips. Os meus chips, gente. Fui tombada no final do livro. Foi totalmente diferente do que eu tava esperando. Mas, no geral, foi uma experiência muito boa. Eu assisti a série de TV também. Que foi muito legal. Ler assistindo a série da BBC. Que tinha no Claro Now. E tem vídeo aqui no canal sem spoiler. E também tem as discussões, as lives de discussões que o Igor, do canal da Litera, participou comigo. Que daí tem spoilers pra quem leu o livro nessa leitura coletiva. E agora está aberto o grupo da leitura do Grande Gatsby. No mês de março, nós vamos ler o Grande Gatsby. Vai ser uma releitura, porque eu já li esse clássico há algum tempo. E quem vai participar dessa leitura junto com a gente vai ser o Eduardo Caroni e a Samanta Belletti. Então, ao final dessa leitura, vai ter uma live também de discussão sobre o Grande Gatsby. Tem todas as informações aqui na caixa de descrição. E daí, depois que eu terminei o Guerra e Paz, eu voltei a ler o Gente Ansiosa pra terminar ele. Eu não tava curtindo tanto ali a metade do livro, porque eu tava achando um pouco repetitivo. E não tava conseguindo entender o que mais ia acontecer na história. Porque ela é só sobre esse assalto. E eu achei o livro um pouquinho mais extenso. Mas, pro final do livro, teve várias reviravoltas muito legais, gente. Eu acho que uma coisa legal do livro, respeito da trama, é essa narrativa diferente da forma que é contada. E como os personagens estão conectados de alguma forma, sabe? Quando tudo é revelado, é muito legal ver essa conexão entre os personagens. E é muito legal entender também o que aconteceu durante esse assalto. E conhecer também, a fundo, esses personagens que estavam envolvidos nisso. E ele é um livro que fala muito sobre questões comoventes, digamos assim. Tem uma personagem lá que ela se sente muito culpada por uma coisa. A Zara foi uma personagem que me conquistou bastante. Tem um casal também de velhinhos ali, que é muito legal saber mais sobre a vida dele. Eu acho que ele é um livro que fala muito sobre pessoas idosas também. Tem bastante personagens assim no livro. E tem uma outra personagem que também vai falar mais sobre solidão. Tem um casal novo também, que a menina tá grávida. Um casal de duas meninas. Tem várias questõezinhas assim a respeito dos personagens. E daí nós temos também o mistério do assaltante, né? As motivações dele ter feito esse assalto. O que aconteceu na vida dessa pessoa aí que fez esse assalto. Assim, é muito legal. E o livro tem frases muito reflexivas sobre ansiedade, sobre muitas coisas. Muitas coisas a respeito da ansiedade na vida adulta. Na vida de pessoas também ali, ó, da terceira idade. Como nós temos uns personagens mais idosos. E de problemas, assim, da vida adulta. Problemas no casamento com filhos. Então, é muito interessante. Muito interessante. Você se comove bastante com a história dos personagens. Eu acabei gostando muito do livro. Mas eu acho que eu estava com umas expectativas bem altas a respeito dele. E acabou não sendo um dos meus livros favoritos. Teve uma parte ali no meio que tava um pouco cansativa pra mim. Que só foi ficando melhor ali pro final do livro de volta. Então, acabou não sendo um dos meus favoritos. Como foi pra muitas pessoas. Mas foi um livro incrível. Eu gostei bastante. Se eu tivesse o livro físico, teria vários post-its. Porque eu marquei muitas coisas nele. Mas eu tenho o livro digital. Eu tinha comprado o e-book dele numa promoção. Mas ficou lá com várias marcações no e-book. E agora, gente. Eu estou lendo. Fique comigo. Daiao. É muito difícil o nome dessa autora. É uma autora nigeriana. Ayobami Adebayo. Não sei se é assim. Tem vários acentos no nome dela. Mas ele vai contar a história de uma mulher nigeriana. Sobre o casamento dela. Eu acho que ele é um livro mais de romance. Mas ele também é um drama. Porque ela não consegue ter filhos. E daí a família do marido dela. A família dela. Ele também, sei lá. As pessoas envolvidas estão pressionando muito. Pra que o marido dela tenha uma segunda esposa. Pra dar filhos a ele. E ela não queria isso, sabe? Demostra o começo do relacionamento deles. Que ela, desde o começo, ela falava que ela não pensava nisso. Até porque a mãe dela teve que compartilhar o casamento com outras esposas também. Então, ela não queria isso pra vida dela. Mas, devido às circunstâncias, à pressão ali que tava tendo. O marido dela acaba tendo uma segunda esposa. Daí vai contar aí sobre o relacionamento deles. Junto com isso. E eu tô bem no comecinho do livro. Então, é só isso que eu consigo contar pra vocês. Mas eu tô me envolvendo bastante na escrita da autora. Eu tinha lido, faz pouco tempo, um livro da Shimamanda. E a Shimamanda é uma das inspirações da autora também. Então, eu tô sentindo que a escrita dela é meio parecida com a da Shimamanda. Assim, de te envolver bastante na história, no drama. E eu acho que se o livro, assim, focar no romance também. Eu acho que eu vou gostar bastante do livro. Então, tem tudo pra ser um livro muito bom. Um dos meus favoritos também. Tô bem ansiosa pra continuar a leitura. Tô bem no comecinho, na página 40. Outro livro que eu também comecei foi A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Ele é um livro muito rápido de ser lido. Eu tô lendo o e-book dele. E já tô na metade. Porque ele é todo em forma de versos. Assim como O Peso do Pássaro Morto, que também era todo em versos. E esse livro, ele conta a história de uma menina, uma criança, que tá na fase ali da pré-adolescência. Eu acho que ela deve ter em torno de 11, 12 anos, por aí. E daí, os pais dela se separam. E a mãe dela, gente, a mãe dela é muito cruel. A mãe dela bate nela e maltrata muito ela. Então, vai contar a história dessa menina que tá crescendo numa família assim. E, assim, tá bem triste. Tá bem triste. No começo, eu já imaginava, assim, que fosse seguir um caminho triste. Porque muitas pessoas, né, falam que ele é tão bom como O Peso do Pássaro Morto. E O Peso do Pássaro Morto fala sobre um assunto muito pesado também com criança. Só que vai contando a vida toda, né, da menina. Até ela idosa, né, já no final da vida dela. E esse aqui, por enquanto, a primeira parte que eu li, a Júlia ainda era essa criança, adolescente. Então, eu tô na metade dele. Vamos ver como vai ser o resto. Mas eu tô gostando muito, muito mesmo do livro. Ele é muito bom e muito comovente. E deixa eu mostrar pra vocês que eu recebi a caixinha VIP, que é Very Important Book do Grupo Editorial Record. Eu não me inscrevi na parceria desse ano, de 2022. Eu era parceira o ano passado. E eles enviaram essa caixinha como final de parceria, né, do ano passado. E veio, então, Luzes do Norte. É uma prova antecipada, porque logo ele vai ser lançado aí pela editora. É uma autora nacional, é um romance sáfico e é uma fantasia. Então, eu me interessei muito em ler o livro. Ele já tinha sido publicado de forma independente e agora tá saindo dentro da editora. Tô muito ansiosa pra ler ele. Daí vem uma cartinha, né, sobre a parceria. Vem o marcador de páginas também. E um cartão holográfico, ó, sobre o lugar onde se passa o livro. Mas uma coisa muito legal, gente, é que o livro que vocês vão comprar na pré-venda, ele vem com uma parte fluorescente, acho que fala, que brilha no escuro. Vai brilhar no escuro o livro, gente, essa parte verde, assim, ó. Eu vou deixar uma foto aqui do lado pra vocês verem como que vai ser. Tá muito lindo. Esse aqui não brilha porque é uma prova antecipada, né? Ele nem orelha tem, é só pra eu ler ele antes do lançamento. Mas depois do livro finalizado vai estar lindão, gente. Muito lindo, então eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição caso vocês tenham interesse em comprar o livro e ler junto comigo. Porque eu tô pensando em ler ele esse mês ainda, já que eu recebi uma prova antecipada. Vou ver se eu encaixo nas minhas leituras desse mês. Gente, olha quem tá aqui comigo pra participar do vlog. Essa é a Gabi. Ela é moderadora lá do canal da Twitch, é minha amiga e minha vizinha também, né? Porque ela mora bem pertinho aqui da minha casa. A gente mora nem cinco minutos de distância, tipo, três quadras, eu acho, né? É super pertinho. Daí a gente foi fazer um programa de leitora, né? Que é... A gente foi no Sebo hoje. Eu ia filmar lá no Sebo, a gente escolhendo os livros, mas eu fiquei com vergonha. Eu pensei, ai, a gente devia ter gravado lá, né? Porque eu sou cara de pau, eu me meteria ali a gravar e ficar mostrando. Mas depois da hora que a gente chegou, eu falei assim, ai, a gente devia ter gravado lá. E não gravemos. E daí eu, ai, mas eu tinha vergonha de gravar. Nossa, eu levei um monte de livro lá. Eu tinha a série do Diário da Princesa pra trocar, que eu levei a série completa. Só que como ela tava bem suja, bem velha, ela falou que ela ia ter que trabalhar nos livros e tal, né? Mas assim, no Sebo, eles pagam um pouco, né? Só pra trocar. Tipo, se eles pagassem dinheiro, ia ser bem menos, né? Ela falou do valor que ela estipulou. Mas como a gente ia trocar por outros livros que tinha lá, daí ficou um valor, assim, até que bom. Sim, então eu fiquei, tipo, eu troquei acho que 11 livros, sendo que alguns eram bem velhinhos, assim, da galera recorde, que tu olha, tu acha que tem 70 anos, mas na verdade só tem 6. E tu deu. Nossa, agora eu não lembro. Era da outra sacola, tinha 3, 4, 5, com Nárnia, 5, 6, 7, 8, 18. 18 livros. Eu tinha 11 e ganhei 40 reais pra trocar ali. E eu tinha 18, 7 a mais que você, né? E eu ganhei 60 reais. 60 reais. Mas deu pra fazer umas trocas boas, assim, claro, é melhor pelo espírito de trocar, né? De tu fazer essa troca, essa coisa, assim, ficar trocando livro do que pela quantidade, digamos assim, né? Tentando passar... É, eu já, eu tava com a ideia de pegar livros do Rick Riordan, que eu sabia que tinha lá, e eu queria começar outras séries dele. Daí eu pensei, eu vou levar os livros que eu tenho aqui, pra doação, pra pegar os livros do Rick Riordan mesmo, que eu vi lá, e encontrei. O que eu tinha aqui em Santa Maria era bem menos do que eu tenho também. Eu tenho horrores também de livro pra trocar lá na cidade onde meus pais moram, onde tá a maior parte dos livros. E daí eu fiquei pensando, putz, se eu tivesse trazido mais... É, eu ia trocar mais. Mas você demorou pra achar alguma coisa, né? Demorei. Mostrei que... Assim, não julgue a capa, por favor. Eu peguei esse aqui porque eu lembrei do filme, que eu gosto bastante. Ah, é o... qual é o seu número? É, comédia romântica, quem que não gosta? Só a capa e feinha, mas... É a capa do filme. A capa do filme, né? Mas o que eu posso fazer? Tem o Capitão América aqui. É ele no filme? É ele, não é? Não lembrava que era ele. Eu também não lembrava, mas agora eu olhei e pensei. E é a da falecida, novo conceito. Nossa, a falecida, nova. Ficou estranho, né? Falecida, nova. Novo. Falecida, novo conceito. Aí, da Jojo Moyes, que eu vou dar mais uma chance, porque eu não gostei do segundo livro, aquele do Como Eu Era Antes de Você. Aí eu fiquei com muita raiva, eu falei, não vou mais ler o livro dessa mulher. Mas eu vou dar uma chance pro amor, pro amor breguinha. Como que é o nome desse livro? Nada a perder. Nada a perder. Tem cavalo. Cavalos. Não gosto de cavalo. Deve acontecer na fazendinha. Na fazendinha. Agro Girl. E esse aqui, que foi tu que viu. É, eu vi esse, eu achei que ela vai gostar desse, da Holly Black. A Menina Mais Fria de Cold Town. O Edu gosta desse livro, foi ele que recomenda. A Holly Black. Faz aí, ó. Também é da Novo Conceito. Tá focando, meninas. E a princípio foi isso, tipo, cada um tinha saído 15 reais, e aí como eu tinha ganhado 40... Ela negociou. Ela negociou lá, conta lá. Eu falei assim, ah, eu acho que vai passar o preço, vamos dar uma chorada, não sei o quê. E aí eu cheguei lá e veio assim, ah, eu tinha 40 reais de vale, mas ficou 45, dá pra fazer por 40? E ele olhou assim, tá, pode ser, me convenceu. Ela conseguiu deixar por 40 os 3 livros, e eu peguei 3 livros por 60, gente. Ah, mas tu pegou uns livros tribom? Eu peguei 3 livros por 60. Nossa, agora que eu vi que escuro... Ah, mas é as folhas mesmo. Ah, não, as folhas são assim, zentadas. Que susto. Levou um susto agora. Não, mas se tu for olhar, essa daqui, olha, tá cagadinha, né? Porque eu peguei, olha o tamanho desse que eu peguei. Eu peguei o Trono do Sol, o Trono do Sol, o Ciclo Nessântico, livro 1. É uma fantasia, eu já vi a Tami falando dessa série, então eu fiquei interessada em ler. Nossa, é bem grandona as letras ali. Ai, que coisa boa. Nem parece que é. Só vai doer a mão de segurar. Eu tava olhando aqui, nossa, que preto aqui, mas é da... É da borda que tem aqui, tem uma borda. Mas assim, vai doer um pouquinho o pulso só de segurar. Não, é, tinha o livro 1 e o livro 2. Daí eu pensei, não, vai que eu não goste, né? Vou levar só o primeiro. Se não gostasse, trocava de novo, que era 20 e ia virar 10 reais de troca. Daí eu peguei a pirâmide vermelha do Rick Riordan. Ele tá bem novinho esse aqui. Ah não, ele tá amassadinho aqui só. Ah, ele tá com amassadinho, mas é coisa pouca. Mas ele tá bem bom. Bem bonitinho. Eu vou começar essa série. Nossa, eles estão até com... Ah, tá bonito, olha. Com... Como que ele fala? Hot Stamp bom? Muito bom. O Magnus Chase também, que eu tenho pra começar. Esse é o primeiro, Os Deuses de Asgard? É o primeiro. Esse tá muito perfeito. É. Então eu peguei dois do Rick. Valeu a tua troca só por esse livro aí. Ah, os três estão bem bons. Estão bem bons. Mas aquele dali eu fiquei até chocada. O tempo tá maravilhoso. Esse aqui também tá muito bom. Sim, também tá brilhandinho aqui, ó. Tá bem bonito. Tipo, geralmente os meus sempre estragam muito fácil. Muito fácil. Ficou com ódio. Então, eu tô... Aparecemos aqui só pra mostrar as comprinhas. Daqui a pouco vamos abrir a live. Fui pega de surpresa que... Eu falei, vai aparecer no vlog. Com o cabelo todo cheio de frizz porque não parou de chover. Não, mas a câmera deixa de bonito, você viu? Que ela deixa de bonito essa câmera. Graças a Deus. Graças a Deus. Então é isso. Daqui a pouco a gente vai entrar na live. Até. Gente, olha o que eu comprei. Comprei um robô aspirador. Ele tá carregando aqui. Eu vou mostrar ele em uso. Mas como eu moro sozinha... É muito ruim ter que ficar varrendo a casa todo dia. Porque ela nem fica suja. É só poeira mesmo. Então esse aspirador vai me ajudar muito. Eu comprei ele na promoção da Semana do Consumidor. Não tava com tanto desconto, mas tava com descontinho. E ele aspira, varre e passa pano. Eu já testei ele antes. Ó, aqui é ele funcionando. Eu percebi, gente, que ele consegue entrar debaixo do sofá-cama. Que fica lá no meu escritório. Então ele vai me ajudar com essa limpeza. Aqui, ó, nesse sofá ele consegue entrar ali dentro também. Ele consegue entrar debaixo da pia, debaixo do fogão, debaixo da cama. Isso é muito bom. Porque daí não precisa ficar arrastando as coisas pra eu ficar varrendo. Outra coisa que eu percebi também é que cabelo fica enrolado ali nas escovinhas. Daí você tira as escovinhas e limpa os cabelos que ficam enroscados ali. E o pozinho mesmo que ele aspira fica ali no reservatório dele. Então eu adorei. Vou usar por um tempo e depois eu conto pra vocês, depois de um tempo, o que eu achei. Ah, gente. Ele também vem com esse paninho aqui, ó. Que ele fica grudadinho aqui atrás. Tem uns negocinhos que ele fica grudadinho. E daí, por exemplo, eu molhei ele com o produto de limpeza. E agora ele vai aspirar e passar pano também. Eu vou testar, ver como que é. Tipo, ele tá passando pano junto. Daí depois eu tiro, limpo o pano e vou... E vou colocando de novo uma mais água e produto de limpeza pra ele ir passando paninho. Gente, deixa eu mostrar pra vocês a minha nova plantinha, essa daqui. Eu esqueci o nome dela, mas tem alguma coisa a ver com folha de melancia. Porque ela parece uma melancia, né? Essas folhinhas. Então, essa é a minha plantinha nova. Eu dei o nome dela de Magali. Porque daí a melancia lembra a Magali. E eu comprei um bambu, gente. Olha só que lindo. Eu comprei nesse vazinho azulzinho. Ele tá só nas pedrinhas com água. Aqui embaixo, esse potinho, ele abre. E daí você coloca a água aqui pra ele ficar submerso na água. E eu achei muito lindinho. Eu tô amando decoração nessa cor aqui. Tá sendo a minha nova cor favorita. E eu achei a coisa mais linda, gente. Eu ainda não sei o nome que eu vou dar pro bambu. Gente, eu vim então finalizar o vlog que eu terminei. Uma leitura maravilhosa. Duas leituras maravilhosas. Mas eu terminei meu livro favorito do ano. Por enquanto, né? Que é o Fique Comigo. Gente, que incrível. Primeiro eu quero dizer que esse livro tem uma reviravolta a cada capítulo. Você não consegue largar ele depois da metade. Tem sempre alguma coisa acontecendo. E grande reviravolta, você fica chocado com as revelações. Ele parece ser um livro tão simples, sabe? Que vai mostrar um romance. Vai mostrar ali uma mãe. Muito sofrimento no começo. Com as coisas que acontecem com ela. A respeito do fato dela querer muito ter um filho. Mas depois a gente vai virando um novelão. Com uma reviravolta atrás da outra. E daí, no final, eu acabei me emocionando muito com a história do livro. Assim, no geral. E assim, eu desabei no final. Acabei chorando com mais um livro. Gente, esse livro me fez chorar. Esse livro me destruiu. Esse livro me fez sentir várias coisas durante a leitura. A luz vai ficar variando. Porque eu tô aqui com a luz natural da janela. Inclusive, meu cenário das plantinhas aqui que eu amo. Enfim, gente. Amei 5 estrelas. Recomendo muito que vocês leiam esse livro. E ele me despertou uma vontade de ler mais livros com mulheres africanas. Eu... Me recomendaram As Alegrias da Maternidade. Então, eu já li O Hibisco Roxo. O Fique Comigo. Eu quero ler As Alegrias da Maternidade. E daí, eu tive a ideia. Agora, no mês de março. Eu vou ler livros com mulheres na África. E mulheres nos países asiáticos. Porque eu tenho outros livros assim. Como, por exemplo, Pachinko. Eu tenho aqui pra ler. Tem também Todas as Cores do Céu. Que eu tenho a edição da tag. E já me recomendaram os outros livros aí. Então, no próximo vlog, vai ter muitas leituras nessa temática. Vai ser um especial aí que eu vou fazer nesse mês de março. Um projetinho pessoal, assim, do mês das mulheres. Com leituras incríveis. E depois eu vou fazer um vídeo com todas essas recomendações que eu tenho aí pra vocês. E daí, o outro livro que eu finalizei foi o da Aline Bay. Que é a coreografia do Adeus. E também foi muito bom. Eu acabei gostando muito desse livro. Assim como eu gostei do Peso do Pássaro Morto. Ele é super rápido, assim, de ler. Porque ele é escrito em forma de versos. Dá pra você ler um livro em um dia. Então, eu recomendo pra vocês. E ele continua ali a história da Júlia por alguns anos. E toda essa situação dela com a família dela. Fala meio que sobre abandono familiar da menina ter que se virar, assim, desde criança. Por conta da mãe dela não ser uma mãe muito boa. Mas, assim, ó. Gostei muito, muito do livro. Ele te comove bastante. Ele não é tão pesado como o Peso do Pássaro Morto. Mas ele é tão intenso e tão comovente como o outro livro. Então, vou finalizar esse vlog com duas leituras incríveis que eu tive. Agora, no comecinho do mês. Eu espero que esse mês me traga muitas outras leituras boas. Tem um livro que tá em andamento, que é o Piranesi. Eu comecei esse livro que eu peguei o e-book na promoção da Semana do Consumidor. E ele é muito estranho no começo. Mas eu estou gostando dele, tá? Já vou adiantando pra vocês que eu tô gostando. Ele é um livro estranho. Não dá pra entender direito o que que tá acontecendo. Não consigo explicar a história pra vocês. Então, eu vou deixar isso pro próximo vlog. Porque eu ainda tô, assim, 20% do livro. No próximo vlog, eu também vou contar pra vocês quais foram os livros que eu comprei na Semana do Consumidor. Essas promoções vão até dia 15. Então, usem os links do canal que vocês acabam me ajudando bastante. Eu vou deixar o link do Submarino e da Americanas pra vocês também. Porque eles também estão soltando promoções da Semana do Consumidor. Eu comprei mais livros físicos no Submarino. E na Amazon, eu comprei alguns e-books. Então, eu vou deixar pra mostrar no próximo vlog. Porque ainda tem coisas pra chegar. Deve eu juntar tudo e mostrar as minhas comprinhas da Semana do Consumidor. Pro próximo vlog. Aguardem aí. Vai sair só no final do mês. Então, se inscreva no canal pra você não perder esse vídeo. Ativem o sininho pra não perder as notificações quando sair vídeo novo. Curtam esse vlog também se vocês gostaram. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!